Vou fazer papinha, tá? Você quer? Quer papinha? É, eu vou fazer, tá bom? Papinha? Eu vou fazer, tá? Eu vou fazer papinha, tá bom? Você quer? Eu vou fazer papinha. Você quer? Já vai? Já vai, já vai fazer, tá bom? Come, come papinha. Vai comer. Come, papinha. Quer não? Quer não. Eu não quero, meu irmão. Quer não? Agora toma, não. Toma. 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 Toma.